A oração cristã, como toda a vida cristã, não é um passeio. Nenhum dos grandes orantes que encontramos na Bíblia e na história da igreja teve uma oração confortável. Sim, podemos rezar como os papagaios, blá, 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 mas isso não é oração. A oração certamente concede uma grande paz, mas através de uma luta interior, por vezes dura, que pode acompanhar até longos períodos da vida. Rezar não é algo fácil.